Tem previsão de frio chegando aí, hein? Será? Uma nova e intensa massa de ar polar deve chegar em várias partes do Brasil a partir de quinta-feira? Será que vai fazer aquela friaca toda de novo aqui em Goiânia, em todo o estado? Deixa eu falar com o André Amorim, que é o gerente do CIMEGO, tá ao vivo com a gente. André, boa tarde pra você. Vai chegar mais frio aí pra gente, igual aquele do mês passado? Olá, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Igual aquele do mês passado, não, Marcelo. Inclusive, eu tava até brincando aqui com os colegas, né? O pessoal já fica preocupado. Vai vir aquele frio? Tem muita gente correndo frio, viu, Marcelo? Porque realmente é bem complicado. Não estamos tão acostumados, a maioria dos nossos dias são de temperaturas elevadas. Mas o que tá acontecendo? Nós estamos com um bloqueio atmosférico, né? Sobre a região central do Brasil. E ele tá dificultando a entrada desse ar frio. Teremos uma queda nas temperaturas, mas não serão aquelas quedas expressivas. Como aquele maio aí que nós tivemos chegando aqui em Goiânia, com 5 graus de temperatura mínima. E aí, qual a previsão, então? A gente deve ter mínimas aí de quanto aqui na capital e em todo o estado, André? Tá, vamos lá. Então, o que ocorre? De quinta pra... Perdão, de sexta pra sábado, nós temos o avanço de uma frente fria. A frente fria traz áreas de estabilidade. Aonde teremos possibilidade de área de estabilidade? Na região sudoeste do estado de Goiás. Ela vai pegar ali um pedacinho, mas ela se desloca pela região sudeste do Brasil. E logo na sequência, sobe aquele ar frio. Então, as temperaturas aqui pra Goiânia, estamos estimando aí 13, 14 graus, né? Temperatura. Apesar que as manhãs nossas já estão um pouquinho mais frias, né? E durante o dia, aquela amplitude térmica. Aí, na região sudoeste e sul, aí as temperaturas caem um pouco mais. Aí, poderemos ter temperaturas entre 10 e 11 graus ali no sul e sudoeste goiano. E essa frente fria, ela pode trazer chuva também pro estado? Sim, mas a possibilidade ainda remota, por conta desse bloqueio atmosférico, Marcelo, mas as chuvas estão um pouco mais com destaque ali na região sudoeste do estado. O restante do estado, como nós estamos vendo na imagem agora, fica esse céu acinzentado. Isso aí é a massa de ar seco que paira sobre todo o estado de Goiás. E começa a prender as queimadas, as fuligens, a poeira. Se você notar, ela está acinzentada e tem um tom avermelhado por trás. Isso aí é o que estamos produzindo aí, infelizmente, de queimadas. E vamos ficando presos na atmosfera. E a gente é obrigado a todos, infelizmente. Por conta de alguns, todos vão ter que respirar esse ar mais poluído. É, vale o alerta aí, né? Ontem mesmo a gente estava falando aqui sobre as queimadas, que prejudicam e muito, não só o meio ambiente, mas também a nossa saúde. André, obrigado, viu, pelas informações. O frio vai chegar, mas com menos intensidade, né? Não tão frio assim como tivemos aí no mês de maio. Um forte abraço. Obrigado, Marcelo. A CEMAD e o Bênis Social de Informações estão sempre à disposição. Um grande abraço. Valeu, tamo junto. Pronto.